Oi, crianças, tudo bem com vocês? Oi, Tia Roberta. Oi, Tia Natália. O que é isso? Oi, crianças, tudo bem com vocês? O que você tá fazendo aí, Tia Roberta? Eu estou fazendo exercício. Botando a preguiça de lado, porque a preguiça tem que ficar de lado nas nossas preguiças. Ah, é verdade. Só preguiça. Eu tenho um pouco de preguiça, eu confesso. Eu não gosto de fazer exercício, não. Ah, então nós vamos fazer agora. Você, criança, que tá aí de casa nos assistindo, levanta do sofá. Bora? Levanta e vamos falar do amor de Deus, que o amor de Deus é grande. E quando a gente for falar, a gente vai fazer assim umas expressões pra gente se esticar e alongar o nosso corpo. Vamos lá? Amém. Vamos, Tia Natália, me ajuda. Vou tentar, né? Então vamos lá, ó. Começando aqui de baixo, crianças. Vamos lá, ó, comigo, ó. O amor de Deus é tão grande. Pezinho lá em cima, Tia Natália, de novo. O amor de Deus é tão grande. Olha que delícia, ó. Ele me cerca de um lado. Até o chão, criança. Vamos lá. Ele me cerca do outro. Me cerca pela frente. Quem consegue botar o dedinho no chão? E me cerca por trás. De novo, lá embaixo. O amor de Deus é tão grande. Ai, que delícia. Já não deu pra melhorar o corpo? Ah, sim, ó. É. Enxiquei aqui. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Criança, ó. Show preguiça. Show preguiça. Tá aí? Show preguiça. Show preguiça. Isso. E aí, Lions Kids? Estamos juntos aqui estudando sobre o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz muitos ensinamentos importantes, instruções para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz tudo o que a gente precisa, né? Então hoje nós vamos falar, nós vamos contar aqui, eu vou contar pra vocês uma história muito legal. Quem gosta de ouvir história? Eu acredito que você que esteja aí em casa, gosta de sentar e ouvir uma boa história. É uma história de uma formiguinha que ela gostava muito de trabalhar. E no reino das formigas é tudo muito bem separadinho. Tem a formiga rainha, tem a formiga que é soldado, tem a formiga que é operária. Cada uma delas tem suas responsabilidades. E é muito importante, criança, que a gente, mesmo vocês pequenininhos, cresçam com responsabilidades. Só que era verão e mesmo naquele céu ensolarado e lindo, belo e azul, né? Que Deus nos dá nos dias de verão. A formiguinha estava lá, trabalhando, levando folhinha, levando mantimento, guardando sempre no formigueiro pra que no dia de inverno não lhe faltasse nada. Só que enquanto isso, havia também uma cigarra. E a cigarra olhava a formiguinha a trabalhar, mas ela só vivia a cantar. Tralalalala, tralalalala. Ela só cantava. Ela sabia que Deus ia sustentar lá em todos os momentos da vida dela. Então, ela não estava se preocupando em guardar mantimento pros dias futuros que iriam chegar. Só que aí, crianças, o que aconteceu? Chegou o inverno. Chegou o dia frio. E a dona formiguinha estava lá no seu formigueiro tomando um chá quentinho, delicioso, enquanto a dona cigarra estava tremendo, morrendo. E ela falava assim, meu Deus, por que eu não me preocupei com esse dia que ia chegar? Por que eu não guardei mantimento? Por que eu não me preparei para me aquecer? É, ela deu uma olhadinha lá no formigueiro, lá no formigueiro, né? Onde estavam todas as formigas e falou, ah, Senhor, me perdoa, me perdoa, porque eu sei que a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, e era tempo dela se preocupar com o dia de inverno que iria chegar. Mas ela orou ao Senhor e falou, Senhor, deixa a dona formiguinha ter misericórdia de mim e me colocar para dentro do formigueiro para eu também ficar aquecida nesse dia de inverno. E Deus tocou no coração da dona formiga, e a dona formiga olhou pela janela e falou, entra, dona cigarra, vem aqui tomar um chá bem quentinho comigo. Ai, que coisa linda, né? Deus teve misericórdia ali da dona cigarra e permitiu com que ela entendesse que tem tempo para todas as coisas da nossa vida e que aquele era o momento que ela também deveria ter trabalhado e não somente ter ficado cantando. É, crianças, vocês aprenderam algo com essa história? A dona formiga, ela estava trabalhando, ela estava tendo responsabilidade, ela tinha compromisso, e a dona cigarra só queria saber descantar. Mas depois ela entendeu que ela precisava também ter levado as coisas um pouquinho mais a sério. Né, criança? E vocês? Tem também feito isso na vida de vocês? Ou acham que o tempo todo é só brincadeira? Ou acham que o tempo todo é só olhar para o celular, ficar jogando joguinho? Não! Temos tempo de estudar, temos tempo de ajudar a mamãe, temos tempo de estar com a família, né? Muitas coisas na nossa vida. Então aí, crianças, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história e tenham aprendido algo. Que a preguiça... Ó, a Bíblia fala... Vou ler um versículo que está na Bíblia. Eu já ia até esquecer de ler esse versículo, mas agora, ó... Abre comigo a Bíblia. Está em Provérbios 6, 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Por que Deus está mandando a gente ter com as formigas? Por quê? Porque elas não param, elas não são preguiçosas. Elas gostam de trabalhar, de fazer as coisas. Amém, crianças? Então é uma palavra de instrução, de sabedoria para as nossas vidas e para a sua vida. Amém? Olha, eu estou muito feliz de estar mais aqui em um vídeo com vocês. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Um beijo, crianças. Deus te abençoe.